Ele deu uma bronca no advogado lá, você viu? É, ali foi bronca de lado a lado, né? Esse advogado do primeiro réu, Sardenberg, ele é ex-desembargador, é desembargador aposentado do Tribunal Regional de Brasília, né? E ele estava no TRE de Brasília no último ano e fez várias críticas ao TSE e ao ministro Alexandre de Moraes em particular. E agora os dois foram postos frente a frente. O embate começou já nas preliminares do julgamento, né? O advogado apresentou três preliminares. Uma alegando a suspeição do ministro Alexandre de Moraes, outra alegando que o Supremo não é o foro indicado para julgar esses réus porque eles não têm foro privilegiado. E a terceira alegando que o... Tentando acabar com a ideia da conexão com crimes contra o Estado Democrático de Direito que é o que está justamente mantendo a questão lá no foro. Eles queriam ir para a primeira instância, queriam ser julgados pela primeira instância. Também alegaram que as denúncias não têm a devida fundamentação porque as condutas não estão individualizadas. O Alexandre de Moraes ignorou solenemente, não acolheu nenhuma das preliminares e ainda deu uma bronca no advogado dizendo que o 8 de janeiro não foi um domingo no parque. Não é como se as pessoas tivessem chegado lá e dito Ah, vou aqui na fila do brinquedo, vou aqui quebrar o Supremo, vou aqui quebrar o Senado e já volto, pego um ticket para entrar como se faz nos parques de diversão. Ele usou esse tom irônico porque o advogado tinha...